Esse é o DJ Juan de Campos, o faixa preta das casinhas É que ela gosta do menor, com o bigode fininho Com o cabelo na régua, o disfarce no jeitinho O invicto tá no braço, e fumando um baseado Se eu paro pro teu lado, é certo o notinho Então vem pra treta, dá a bufeta O voando as casinhas, que te deixa toda teira Oi tega tega, oi tega tega De quatro tu vai tomar só rajadão lá na bufeta Então vem pra treta, dá a bufeta O voando as casinhas, que te deixa toda teira Oi tega tega, oi tega tega De quatro tu vai tomar só rajadão lá na bufeta Esse é o DJ Juan de Campos, o faixa preta das casinhas É que ela gosta do menor e no tatuado Todo costurado, cara de safado Que na pista de fogueta, que manda o seu cabaço É sem fofoca, é sem cu tchau É a tropa das casinhas, tá passando de brocada É sem fofoca, é sem cu tchau É a tropa das casinhas, tá passando de brocada Essa é fofoca, essa é cuchara, é a tropa das casinhas, tá passando de drogada DJ Juan que tá tocando, ele é o rei da galinha Desce com a bunda, pressiona o peru, que lá vai te tapando, bumbum sem massagem Desce com a bunda, pressiona o peru, que lá vai te tapando, bumbum sem massagem Desce com a bunda, pressiona o peru, que lá vai te tapando, bumbum sem massagem É que ela gosta do menor, com o bigote fininho, com o cabelo na régua, o disfarce no jeitinho Com o envio que tá no braço, e fumando um baseado, se eu paro pro teu lado, essa é do notinho Então vem pra treta, dá a buceta Um ruanda sozinha, que te deixa toda teira Oi Tegateira, oi Tegateira De quatro tu vai tomar só rajadão lá na buceta Então vem pra treta, dá a buceta Um ruanda sozinha, que te deixa toda teira Oi Tegateira, oi Tegateira De quatro tu vai tomar só rajadão lá na buceta Esse é o DJ Juan de campo, o faixa preta das casinha É que ela fala, gosta do moreno tatuado Todo conspirado, cara de safado Que na pista de fogueira, não manda o seu cabaço É sem fofoto, é sem cu diarro É a da buceta das casinha, tá passando de drogado É sem cu diarro, é sem cu diarro É a da buceta das casinha, tá passando de drogado É sem cu diarro, é sem cu diarro Tá passando de drogado É sem cu diarro, é a da buceta das casinha Tá passando de drogado DJ Juan que tá tocando, ele é o rei da galinha Desce com a bunda, pressiona o peru, que lá vai só tapando, bumbum sem massagem Desce com a bunda, pressiona o peru, que lá vai só tapando, bumbum sem massagem